1, 2, 3, 4 Hoje é dia de cair no samba Samba quente nesse frio Um pouquinho de Brasil e aia Quem pensou que nesse reino se fazia ação Samba da rainha ao malandro Todo mundo quer sambar e cantar assim Viva a roda que vibra, vibra o samba Roda, viva Viva a roda que vibra, vibra o samba Roda, viva Hoje é dia de cair no samba Samba quente nesse frio Um pouquinho de Brasil e aia Quem pensou que nesse reino se fazia samba Viva a roda que vibra, vibra o samba Viva a roda, vibra o samba Viva o samba, ri-vá Viva o samba, ri-vá Viva o samba, ri-vá Legenda Adriana Zanotto